Pessoal, vamos falar do Ethereum. Será que o Ethereum morreu, galera? Bitcoin testando as máximas. Lá, na região dos 69 mil dólares, querendo fazer o rompimento. Ethereum patinando na zona dos 2.500 dólares. O que aconteceu com o Ethereum? E será que a Solana virou o novo Ethereum? A Solana está lá, buscando a região dos 170. Aliás, quem não assistiu o vídeo da Solana, que eu fiz na semana passada, eu comentei que a melhor zona de entrada na Solana, naquela região dos 160 dólares, foi exatamente onde a Solana foi buscar. Parabéns para todo mundo que botou a ordem de compra ali. Eu fiz umas comprinhas da Solana ali, pessoal, tá? E já deu botar um lucrinho no bolso. Mas vamos ver aqui o ETH, porque o Ethereum não tem jeito de reagir, pessoal. E está tenso aqui o Ethereum, está muito feio. Eu vou mostrar para vocês por que o Ethereum não está conseguindo subir. O que está acontecendo aqui. E está perigoso, pessoal. Realmente perigoso. Então, não esqueça de ir embaixo do vídeo, apertar esse botão do like, que é extremamente importante para apoiar os conteúdos, para fazer cada vez mais análises para vocês. Pessoal, quando tiver muita visualização nos vídeos, eu vou estar fazendo mais vídeos para vocês. Eu só não faço porque as views não estão assim as melhores, tá? Mas se vocês estiverem deixando like, os comentários do vídeo de você aqui no vídeo, realmente me ajuda a fazer cada vez mais análises. Então, se você gosta, não deixe seu like, se inscrever no canal e também comentar embaixo do vídeo. Comentários construtivos, né, pessoal? Não seja um mangoloide aí de escrever coisa idiota, né? Tem cara com comentário idiota. Então, bote algo que acrescente para as pessoas que estão aqui também acompanhando, porque comentários que simplesmente não agregam nada, infelizmente, não façam nem questão, tá? Realmente ajudem outras pessoas, porque aqui a ideia é essa ideia. Ninguém quer briga de ego aqui, tá? Não é briga de ego. Ai, não sei o que, faz isso aqui, está errado. Cara, eu estou fazendo minha análise aqui. Se você não concorda, tudo bem. Bote seu ponto de vista, mas não bote comentário de gente escrota aqui. Eu sei que essa galera que faz comentário idiota é a galera que perde dinheiro no mercado. Então, não seja um idiota, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o Ethereum aqui está realmente complicado, porque olha só, essa formação que está perigosa, hein? Essa formação que está muito perigosa no ETH. Vamos baixar aqui a tela para vocês podem ver um pouco melhor. Isso aqui não é legal, pessoal. Esse volume aqui, o ETH, eu espero que ele não perca, tá? Porque senão a coisa vai ficar bem dramática. Olha só isso aqui, pessoal. A gente está formando um padrão aqui, que é um padrão de continuação de baixa aqui no ETH. Realmente, se o ETH começar a perder aqui essa região aqui dos 2.200 aqui, pessoal, fica realmente complicado. É um padrão que é chato aqui. Também a gente pode formar um possível canal nessa região, que também é possível formar aqui um canalzinho também, assim, ó. Tá? Então, para mim, tem que tomar cuidado também com shorts aqui nessa região. Não acho que é uma boa ideia, tá? Se bem que tem uma galera presa aqui, identifiquei uma galera presa aqui no ETH nessa zona. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo aqui no mercado. Então, a gente tem isso aqui. O Bitcoin estourando, pode ser que o ETH tenha a força de buscar aqui, tá, pessoal? Mas nessa região aqui em cima, o ETH vai ter dificuldade porque tem gente presa aqui. Tem muita gente presa. E por isso que o mercado não vai lá. O mercado não vai deixar essa galera presa, sair ilesa do mercado. O mercado não deixa ninguém ileso. O mercado é cruel. O capitalismo, ele é cruel. E lindo ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto tanto do capitalismo, entendeu? É isso, pessoal. É isso. E olha só. Eu vou mostrar para vocês essa galera presa aqui em cima. E o que está acontecendo com o Ethereum aqui, tá? Então, realmente, eu sei que eu devia fazer mais constante para vocês aqui porque eu acho que é importante. Mas, de novo, o Ethereum é meu foco. Eu acho que o Ethereum, na minha opinião, no longo prazo vai para zero. Zero. Então, se você está postando Bitcoin no Ethereum no longo prazo, cara, essa notícia é ruim que tem para você, tá? O Ethereum no longo prazo vai para zero. Vai perder em relação ao Bitcoin. E olha só o ETH BTC, cara. Calma, fica aí. Eu vou mostrar para vocês aqui. A cereja do bolo fica mais no final do vídeo, hein? Fica até o final. Deixa o likezinho. E olha só o ETH BTC, cara. Meu Deus, o ETH BTC. Eu tinha feito umas compras de Ethereum aqui nessa região, né? Falei para vocês que eu troquei o Bitcoin para o Ethereum nessa região, pessoal. Quando o ETH começou a perder essa aqui, eu comecei a cara. Eu vou cair fora. Isso aqui está terrível, o ETH. E olha só, graças a Deus, porque o ETH, pessoal, nessa região... Eu achava que ia fazer um fundo aqui. Eu achava que ia fazer um fundo. Estava com uma cara de fazer um fundo por aqui. E o ETH não conseguiu segurar, pessoal. E realmente, olha só o ETH desde lá da região de agosto de 2022, quando virou o Proof of Stake. Eu falei para vocês, o Proof of Stake, pessoal, é lixo. Não invista em nenhuma altcoin. Nada que seja Proof of Stake. Proof of Stake é lixo. Proof of Stake é modelo Fiat implementado no blockchain. Cai fora de tudo que é Proof of Stake, cara. O Ethereum vai para zero, tá bom? Olha só, o ETH perdeu, pessoal, desde essa região aqui de agosto. Eu comentei para vocês, pessoal, estou fora do ETH. Proof of Stake não vale nada para mim. É só para especular, ganhar em relação ao Bitcoin. Mas nem isso está para fazer. Olha só aqui, o ETH perdeu 55% praticamente desde o momento que virou o Proof of Stake em relação ao Bitcoin. Então, parabéns aí, os Ethereum boys. Vocês realmente se deram muito mal. E eu venho avisando para vocês sobre isso também. Tomem cuidado, pessoal, com o Ethereum, com as altcoins, porque realmente é complicada a dominância, pessoal. A dominância batendo aqui, realmente. A dominância batendo a casa dos praticamente agora aqui, 60%. Eu estou tendo realmente orgasmos aqui, orgasmos múltiplos aqui. Realmente estou feliz com isso aqui, pessoal. E não foi falta de aviso aí para a galera dos shitcoins. Mas é isso aí, não adianta. Vamos falar aqui então sobre o ETH, o que está acontecendo nessa zona aqui, pessoal. O que a galera está presa? Qual é a zona que você enfia de olho aqui agora no ETH? Essas aqui são as duas formações aqui. Esse triângulo, esse canal, tá? E eu acho que vai ter dificuldade o ETH de passar aqui nessa região. Vamos olhar aqui por quê. Olha só, o primeiro ponto importante que eu vou mostrar para vocês aqui agora é isso aqui, pessoal. É muito triste. São as zonas de Open Entrance. Vamos limpar aqui isso aqui. Vamos limpar isso aqui, porque é realmente triste isso aqui. Isso aqui vai mostrar para vocês aqui o que estão querendo dizer. Olha só. Pessoal, muita gente presa no ETH aqui em cima. Open Entrance, Open Entrance, a gente presa, a gente presa, a gente presa. E olha só onde o ETH deixou a gente presa aqui agora, tá? Então, eu até fiz um longzinho o ETH por aqui, pessoal, tá? Tem uma parcial por aqui, depois foi estopado o ETH por aqui, deixou a gente presa, né? Está perigoso o Ethereum. E ainda com formação de liquidez também abaixo aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só. O ETH tem uma liquidez aqui forte aqui em cima, só que acima da região que a gente presa. E olha a liquidez que a gente tem aqui nos 2100, tá? Está perigoso, perigosíssimo o ETH, pessoal. Muito perigoso. Então, no máximo, o ETH, eu acredito que o Bitcoin vai fazer um rompimento ali, a gente pode ver o ETH e testar essa região aqui dos 2900. Eu achei que ele fosse testar os 2100, tá? Não conseguiu ter força, voltou para baixo aqui nessa região, deixou a gente presa acima, conforme aqui o Open Entrance mostrou a vocês, a gente presa aqui no ETH. Realmente, é muito triste. E eu acho que essa liquidez aqui dos 2100, 2100, pode ser buscada, tá? E tem que tomar muito cuidado, dependendo de como for buscada essa liquidez, se tiver aumento de Open Entrance aqui, pessoal, pode sim fazer o ETH ir mais abaixo ainda. E realmente, o ETH, eu falo para vocês, durante um bear market, eu acredito que o ETH pode voltar para casa aqui do 0.03, perder muito em relação ao Bitcoin, tá? E não foi falta de aviso. Eu comentei para vocês há bastante tempo, pessoal. Eu acredito que durante o bear market, o ETH, durante o bear market, tá? Eu não imaginava que ia ser agora, até de fato. Se bem que assim, eu acredito que o Bitcoin não rompeu os 80 mil dólares. Pessoal, a gente está em um cenário ainda meio cabuloso ali, tá? Para mim, bull market full, tá? Full do Bitcoin, price discovery é acima dos 80 mil dólares, tá? Eu acho que a gente está em uma zona nebulosa ainda aí, tá? Então, tome cuidado, o ETH, a minha visão aqui, por mais que se fosse buscar aqui a região do 0.06, a tendência seria buscar, voltar para esse caixote aqui, o ETH, que é o ETH em relação ao Bitcoin, perder em relação ao Bitcoin, tá? Então, é isso, pessoal. Vai sair muito caro, vai sair muito caro. Quem apostou no Ethereum e não se topou, não fez nada ali, vai custar muito caro esses Bitcoins ali no futuro. Tenho certeza absoluta disso, tá bom? Então, assim, basicamente isso, pessoal. Muita gente presa aqui no ETH, nessas regiões de cima, tá? Agora deixou a gente presa aqui na região dos 2.600, infelizmente. E essa galera pode pagar aqui o pato e ver a liquidez dos 2.100 sendo buscada, eu acho que vai ser mais provável. Talvez o 2.100 pode ser uma entrada interessante aqui no ETH, eu acho que quem está de fora aqui no ETH, quer fazer uma entrada aqui, pode ser uma zona interessante de 2.100, só que tem que cuidar muito como os indicadores vão se acompanhar aqui. Então, bota seus alertas de 2.100, eu vou botar a ordem de compra no ETH por aqui, tá? Mas meus alertas, principalmente, setados aqui para ver o que eu vou fazer nessa região. E quem está em long aqui, pessoal, torce para ver se o Bitcoin ajuda o ETH a buscar essa região dos 2.800, mas estou achando um pouco difícil, tá? Eu aqui agora não estou no long do ETH, porque está muito feio, tá? Talvez os 2.100 aqui eu vou cogitar entrar no long. Eu estava aqui no long, nessa região dos 2.500, eu entrei no longzinho por aqui, ó, comentei vocês numa live que eu fiz aqui no canal. E depois o parcial por aqui, fui estopado aqui, praticamente não consegui ter um lucro nessa operação. Vou ver se já entrar aqui nos 2.100, tá? É a região que eu vou estar de olho e depois aqui o Ethereum pega essa zona aqui. Mas aqui, ó, pessoal, essa região toda aqui, ó, até a região dos 3.000i, vamos ver aqui. Ó, 3.300, que por aqui tem muita gente presa. Então, no máximo, eu diria que o ETH poderia nos 3.100 e continuar essa baixa aí, tá? E realmente tempo feio. Só que esse volume aqui do ETH perdido seria terrível, tá bom? Então, vamos ver. Eu acho que 2.100 aqui pode ser uma zona interessante o ETH de novo. Vou testar aqui, ó, tá? Essa zona aqui, para de repente voltar para cá aqui, pode ser uma zona fazer uma parcial de novo. Mas eu acho que aqui vai ser difícil o ETH conseguir romper, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa aqui é a minha análise aqui, meus pitacos aqui em relação ao Ethereum. Se você gostou, deixa o likezinho embaixo do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou continuar aqui analisando as altcoins mais pedidas do pessoal aí durante a semana passada. Comente o que você achou dessa análise aí e a gente se vê então na próxima. Um abraço. I'll put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. When you dip, I dip, we dip. I put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put yours, then I put mine. Then we dip down low and roll and put mine. You put yours. You put yours. You put yours. Obrigado.